Quer preço baixo? O Mercado M.M. Rodrigues é o lugar certo para você economizar. Aqui tem pão quentinho com sabor de café da manhã. E pro teu churrasco, o Mercado M.M. Rodrigues tem aquela carne macia e saborosa, com preço baixo e cerveja gelada. Vem agora conhecer nossas ofertas. Mercado M.M. Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. Mercado M.M. Olá, você confere agora as principais notícias dessa quarta-feira. O primeiro dia de verão começou com o movimento nas praias em Tapes. Na Praia do U, no Balneário Rebelo, muitos banhistas aproveitaram o calor de hoje para se banhar na Lagoa dos Patos. O movimento foi bom durante a tarde. Já no centro da cidade, os tapenses e principalmente os turistas movimentaram sorveterias e a Braça Rui Barbosa, assim como o comércio com as compras para o Natal. Há previsão do tempo para a quinta-feira de calor seguido de chuva. Confira a previsão. O calor e a alta umidade espalham nuvens de chuva pelo sul do Brasil nesta quinta-feira. Porém, não há expectativa de chuva para a região de Rio Grande, áreas do sul do Rio Grande do Sul. As demais áreas podem ter pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite. Exceto o estado do Paraná, que já pode ter um pouco de chuva de manhã. Durante a tarde, o sol aparece, esquenta e volta a chover entre a tarde e a noite. E esta chuva pode vir com raios. Toda a região está sujeita a pancadas fortes de chuva, mas são chuvas que não duram muito tempo. E o calor continua na região. Mínima prevista para Curitiba de 18 graus e 22 graus em Porto Alegre. Máxima de 28 graus em Florianópolis. Na sexta-feira, o sistema de baixa pressão vai aumentar a instabilidade na região. Pode chover em todas as áreas. Ainda faz bastante sol, mas as pancadas de chuva devem acontecer entre a tarde e a noite. Nos próximos dias, os volumes de chuva vão aumentar por causa das áreas de instabilidade. E quase toda a região deve ter em torno de 50 e 75 milímetros de chuva. A região do Vale do Itajaí, o leste do Paraná, também pegando a região de Curitiba, devem ter bastante chuva que pode alcançar os 150 milímetros acumulados. E por volta do meio-dia de hoje, um ônibus que faz a linha Camacuã-Porto Alegre sofreu um acidente na BR-116 em Barra do Ribeiro. Um ônibus da linha Camacuã-Porto Alegre se envolveu em um acidente na BR-116 próximo ao acesso à Mariana Pimentel, em Barra do Ribeiro. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência. Não houveram registros de feridos. Parte da via ficou obstruída por alguns instantes, mas o trânsito já foi normalizado. O acidente ocorreu por volta do meio-dia. E o clima é tenso na capital do Rio Grande do Sul. Desde que começou a votação do pacote de medidas proposto pelo governo do Estado na segunda-feira, manifestantes ocupam as proximidades da Assembleia Legislativa. Na madrugada de hoje, a Assembleia decidiu, após mais de 16 horas de discussão, pela extinção de oito fundações do Estado, entre elas a Fundação Piratini, mantenedora da TVE e da FM Cultura. O clima foi de desolação com a aprovação de 30 deputados contra 23 que votaram contra. Cerca de 1.200 funcionários devem ser demitidos. Desde a segunda-feira, a emissora transmite apenas conteúdo da TV Brasil. Nós voltamos amanhã aqui pela Lagoa TV. Outras notícias você confere em nosso site e em nossas plataformas digitais. Tenham todos uma boa noite.